Fala pessoal, beleza, o corte já vai começar, mas antes, rapidinho, um recadinho da Insider, parceira do DeuzebraCast, exatamente. Tá vendo essa tech shirt aqui? Legal, né? Com o cupom DEUZEBRA, você tem 12% de desconto nesse mês de julho, hein? Aproveite. Durante essa copa eu gravava também, só que eu cobria a Argentina, eu não fazia jogo do Brasil, fiz acho que um ou dois jogos, um jogo do Brasil, eu ficava mais enchendo o saco dos argentinos, que era mais legal. É, zoara. Só que foi a primeira copa que a gente fez na Band, né? Olha lá as credenciais, tinha as credenciais, tá vendo? Da FIFA, eu também usei isso aí. E nessa copa tem muita imagem, principalmente de vocês, eu cheguei a brincar com ele também, mas tem muita imagem de vocês brincando com o Boechat, né? Vocês se encontravam muito, né? Cara, eu tenho isso aí, eu também tenho, eu tenho. É a enciclopédia, né? Se eu achar aqui, cara, não, é bom porque tem o iCloud agora, você pode achar tudo pela data, né? E, cara, é, o Boechat, saudoso o Boechat, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, aqui ó, vou mandar também a foto aí pra vocês. Vou mandar agora a foto pro Alfinete aqui, mostrar. Olha lá o Boechat. Manda aí. Manda, manda. Foi uma época que a gente, que a gente, que a gente, que a gente, que a gente transmitia, na cabine, junto com, na verdade a gente não transmitia, a gente gravava ali e tava o Boechat comentando, né? Então, eu lembrei. O Datena era o locutor. Porque eu cheguei a fazer umas brincadeiras com ele também, no único jogo do Brasil que eu fiz, que foi em Brasil e Chile. Esse jogo do Brasil eu fiz e depois eu fiz aquele da Holanda lá, que valia terceiro e quarto lugar. Por isso que eu lembrei do Boechat e a Renata tava sempre junto também. Olha lá a foto lá, viu? Olha que foto legal. Legal pra caramba. O nosso saudoso Boechat, que foi que morte de copa, inesperada, poxa. Cara, o Boechat talvez seja um dos caras mais gente finas que já pisou nesse planeta, né? Você consegue lembrar de alguns momentos com ele? Cara, eu gostava muito, eu ouvia, na verdade, muito ele no rádio, né? Na Band ali que ele fazia os comentários de política de manhã. E ele é um cara muito sensato, na verdade. Aí, uma das últimas matérias que eu fiz com ele, que foi uma entrevista exclusiva com ele, a gente foi parar numa praia do Rio de Janeiro e ele ficou de sunga. Ele arrancou porque ele brincando que ele transmitia o jornal, porque ele fazia o jornal também, né? Da Band, fazia o jornal da Band também. E aí a gente brincava que ele, por trás daquela bancada, ele usava sunga. Aí a gente falou assim, como é que seria o Boechat de sunga? Ele falou, ah, vamos embora. Tirou na hora o terno, foi pra praia comigo, eu acho que eu tenho essa foto. Eu quero lembrar. Nossa. Ficou com a sunga. Eu mandei uma aí também, o Brasil Jogo Brasil México. Vamos mostrar agora. Vamos mostrar agora. A gente vai perguntar isso. Eu queria saber aonde que o mesmo vestido de Copa do Mundo entrevista o seu barriga. O seu barriga do nada, velho. Seu barriga foi no jogo Brasil México. Caraca, velho. Seu barriga veio pro Brasil pra assistir o jogo. Foi em 2014, o Brasil Jogo México na primeira fase e empata o jogo. E o seu barriga foi lá. Foi lá. Ó, eu tenho uma foto, achei uma foto aqui por coincidência. Achei uma do... Eu entrevistando o Neymar também. Mas o que você pergunta pro seu barriga? Eu quero muito saber. Cara, a gente zoava muito, né? Porque todo jogo que tinha o oponente, a gente sempre trazia algumas figuras, algumas coisas típicas do país que a gente ia competir. Por exemplo, era Brasil México. A gente ia, às vezes, de um chapéu mexicano. Levava umas tequilas pra turma tomar. Sempre tinha umas açõezinhas que a gente bolava, né? Bolava sempre junto essas coisas. E também nas reuniões de pauta lá do Pânico. Todo mundo, os roteiristas, a galera toda. Todo mundo ajudava ali. E aí a gente achou o seu barriga e ficou brincando. Achou no meio do povão, né, galera? No meio da galera. E o seu barriga é gente boa? Gente boa pra caramba. Mas ele troca ainda. O que você conversa com o seu barriga fora do ar? Não, fora do ar não sou. Eu vou pagar o barriga. Não, não. Uma hora que... Toma cerveja com o seu barriga agora. Não, caramba. O cara vai cobrar o aluguel lá em... A hora que ele desligou a câmera ali. Aí você ficou um tempinho sempre com o cara ali. Não, às vezes o cara desligou a câmera, o assessor leva, leva embora e vem o outro. Não ficou um cigarro com o seu barriga. Eu lembro que eu levantei o Dunga. O Dunga eu levantei, cara. Eu peguei o Dunga. Era o Dunga também, né, nessa Copa, né? Não. Era o Filipão. Não, era o Filipão. Eu levantei o Dunga, não sei por quê. Eu peguei... Eu tinha mania de entrevistar as pessoas e pegar e levantar elas e rodar. Eu levei... Tem uma do Neymar também que eu joguei, mas aí foi uma matéria da época da RedeTV. Acho que de festa, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com essa de 2014. Eu tô tentando achar do Boechat aqui, a gente comemorando. Mas enfim, cara, tem... Não, é muita coisa. Não dá tempo da gente falar de tudo. Não dá.